Não precisou mais do que 100 dias de governo para saber que se pesou para o Lula, pesou para você. Uma patrulha do exército atira 80 vezes contra o carro de uma família no Rio e mata um trabalhador negro na frente de sua mulher e seu filho de 7 anos. Bolsonaro nega a responsabilidade do exército e o ministro Moro passa o pano e naturaliza a barbárie. Lamentavelmente esses fatos podem acontecer. Moro, que mandou prender Lula sem provas e o tirou da eleição, compartilha da cartilha da violência que seu chefe estimula. O ministro é autor de um pacote anticrime que isenta de culpa os agentes públicos de segurança que matarem sob forte emoção. Nós não precisamos criar a excludente do instituto, nós temos que acabar com ela. Enquanto o presidente expõe o país a vexame internacional, congela gastos sociais e tira da educação quase 6 bilhões de reais, o povo enfrenta sozinho o desemprego. Já são mais de 13 milhões de desempregados, segundo o IBGE. A inflação subiu 0,43% em fevereiro para 0,75% em março, a maior taxa para o mês desde 2015. E sabe a política de reajuste do salário mínimo que Lula colocou em lei para garantir sempre um aumento por ano? Bolsonaro suspendeu. E em 2020 já não haverá aumento real. E num país onde a pobreza voltou a crescer, o presidente quer acabar com a sua aposentadoria e fazer do Brasil um país de miseráveis. Não é à toa que querem manter Lula na cadeia. Eles sabem que com Lula livre será maior e mais forte a resistência da classe trabalhadora. É resistindo e ocupando as ruas que as trabalhadoras e os trabalhadores, unidos e organizados, vão salvar o Brasil da destruição. As centrais sindicais já estão se organizando para o 1º de maio unificado contra a reforma da Previdência. Eles querem acabar com a solidariedade, com a seguridade, com a aposentadoria e transformar num fundo privado para ser vendido pelos bancos numa poupança individual. Poupança individual é essa que os trabalhadores não têm condição nenhuma de fazer. Sim, em 2019 a população está diante de um grave desafio que é combater a reforma da Previdência. Por isso as centrais sindicais e os movimentos populares estão organizando um 1º de maio histórico, unificado em todo o país. O 1º de maio unitário das centrais sindicais é a voz da defesa da democracia, da soberania e da liberdade. É muito imperativo que a classe trabalhadora possa ganhar as ruas e levantar em alto e bom som. Lula livre, vamos à luta até a vitória! O filósofo Noam Chomsky comparou as prisões políticas de Lula e de Julian Massange e apontou a motivação. Mas você sabe por que prenderam Assange e por que Lula o chamou de herói do nosso tempo? A Assange, por meio do Wikileaks, publicou documentos comprovando que militares norte-americanos torturaram e assassinaram civis no Iraque e no Afeganistão. E o que movia os Estados Unidos? Petróleo. Foi pelo mesmo motivo que o governo norte-americano espionou a Petrobras. Com a ajuda da Operação Lava Jato e dos Estados Unidos, as empresas estrangeiras estão tomando conta do pré-sal. Uma enorme riqueza descoberta durante o governo Lula. Lula queria destinar parte dos recursos do pré-sal para a educação e saúde do povo. Entenderam por que Assange e Lula estão presos? Por isso, não tem arrego. Tem de resistir e protestar. Como essa galera que foi para a maior rodoviária do país fazer um flash mob Lula livre. Lula é rei do povo brasileiro. 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 Solta Lula! Solta Lula! Solta Lula! Solta Lula! Solta Lula! Em Brasília, o encontro é com hora e dia marcados. Quarta-feira é dia de luta. É dia de Lula livre. Toda semana, a partir das 18 horas, o núcleo em defesa da democracia Margarida Alves faz uma manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal para pedir a libertação do ex-presidente. Todas as quarta-feiras a gente está aqui. Na minha casa tem um comitê Lula livre. E está crescendo, né? Pedro tem razão. Na Bahia, 3.500 pessoas marcharam esta última semana com o movimento dos Sem Terra para pedir Lula livre. Percorreram 48 quilômetros a pé de Camasari até Salvador. Quem luta para libertar o ex-presidente Lula é assim. Faz reunião, panfletagem, manifestação de rua e também resiste fazendo cultura. Traz a gente para cantar, dançar e gritar junto que somos milhões de Lulas e não vão calar nossa voz. Se liga no Festival Lula Livre que vai rolar dia 5 de maio aqui em São Paulo. O Festival Lula Livre vai começar às 13 horas do primeiro domingo de maio, dia 5, no Vale do Ayangabaú. Estaremos todos lá, todes, contra a prisão política do Lula. Certo? Esperamos vocês. Beijo!